Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! Lembra aquele dia que eu falei, que o jogo um dia virá, não botou fé, cê deu risada da minha caminhada, agora vem com ideinha pra querer colar, é, mas sai da frente recalcado o que nóis tá passando, e hoje de cordão de ura é o destaque do ano, perseverança é o jogo, minha estratégia, acelerando de BM na cara da inveja, tô mais além pra ver a família bem, se pá subir o morrão, contar os plaquês de cem, junto dos criada quebrados por os verdadeiros, o sonho de quem vem do pouco é ser o primeiro, eu tô com Deus, vou bater a minha meta, conquistar milhões e jogar tipo atleta, ser referência das quebradas nas comunidades, viver de cabeça erguida é dignidade, viver de cabeça erguida é dignidade, é, mas sai da frente recalcado o que nóis tá passando, e hoje de cordão de ura é o destaque do ano, perseverança é o jogo, minha estratégia, acelerando de BM na cara da inveja, tô mais além pra ver a família bem, se pá subir o morrão, contar os plaquês de cem, junto dos criada quebrados por os verdadeiros, o sonho de quem vem do pouco é ser o primeiro, eu tô com Deus, vou bater a minha meta, conquistar milhões e jogar tipo atleta, ser referência das quebradas nas comunidades, viver de cabeça erguida é dignidade, eu tô com Deus, vou bater a minha meta, conquistar milhões e jogar tipo atleta, ser referência das quebradas nas comunidades, viver de cabeça erguida é dignidade, viver de cabeça erguida é dignidade, DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas, e hoje de cordão de ura é o destaque do ano, perseverança é o jogo, minha estratégia, acelerando de BM na cara da inveja, tô mais além pra ver a família bem, se pá subir o morrão, contar os plaquês de cem,